Nosso pão diário de hoje é o de número 140. O título é Proteção contra o Engano 2. Teve o 1, agora nós temos o 2. Muitos enganos acontecem atrás do púlpito. É nesse lugar que nascem grandes movimentos religiosos que negam metade da Bíblia. Por exemplo, quando o inimigo convence líderes de igreja a remover o direito de falar em línguas, aquela especifica denominação dá um passo na direção do engano. Vou repetir para você prestar atenção. Por exemplo, quando o inimigo convence líderes de igreja a remover o direito de falar em línguas, aquela igreja ou aquela denominação dá um passo na direção do engano. Apenas porque alguém está atrás de um púlpito não significa que esteja correto. Ele só estará correto se seus ensinamentos estiverem de acordo com a palavra de Deus. Na igreja ultra-santa da lei onde nasci de novo, as pessoas faziam todo tipo de coisa para arrecadar dinheiro para a igreja, como vender pedaços de uma tenda de oração ungida. Eu sempre era o primeiro da fila para comprá-los. Óleo ungido, água do Rio Jordão e até mesmo carteiras que supostamente ficariam vazias. Fui à falência depois de comprar aquela carteira e depois acabei perdendo-a. Algumas vezes nos era dito para darmos uma oferta de amor, rogando a Deus pelos nossos amados que estavam perdidos ou para receber a visitação de uma profecia através de um profeta. Mas o evangelho não é comércio e nenhuma das coisas de Deus estão à venda, absolutamente nenhuma delas. Então, depois de orar em línguas todos os dias, por um ano, fui visitar meus antigos amigos daquela igreja. Mas quando eles começaram a usar seus truques, instigando a congregação a dar uma oferta de amor para comprar alguma bênção, muito esperada, fiquei desapontado. Pensei, o que há de errado comigo? Eu costumava ficar muito animado, como todo mundo, quando eles falavam sobre esse tipo de coisas. Será que eu caí de volta no pecado sem perceber? Não, eu não havia caído no pecado de novo. O Espírito da Verdade dentro de mim, meu mestre, que não pôde permitir e testifica apenas a verdade, e havia sido ativado através de muitas horas de oração em línguas. Ele estava me fazendo discernir as mentiras que haviam me enganado no passado, mas não podia mais me enganar. Esta é apenas uma razão porque eu discordo totalmente das pessoas que dizem que se você orar muito em línguas, você ficará estranho. Uma pessoa que faz esse comentário não tem entendimento nenhum. Ela nunca dirigiu algo assim, se entendesse o papel que este dom básico tem em ouvir a voz de Deus e se familiarizar com o canal por onde ele fala. Ninguém que ama as pessoas seria capaz de privar o corpo de Cristo de tal bênção, oração em línguas. Esse é um trecho do grande pastor David Robertson. Glória a Deus pela vida dele. A minha oração de hoje é, meu Deus, obrigado por fazer com que esta mensagem chegasse até mim. Creio no que está escrito e vou, a partir de hoje, usar esta ferramenta. Esta ferramenta maravilhosa que o Senhor nos deixou. Vou fazer o possível para que esta mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Amém e graças a Deus.